Já imaginou um comercial sem atores, aquela galera, aquele elenco todo, sem efeitos especiais, sem cenário, sem jingle? Além disso, um comercial gravado dentro da própria loja do cliente. Só com uma boa ideia na cabeça, foi responsável por levar o leão de prata em canes. Pois foi o que aconteceu com essa propaganda da FNAC, aquela rede de lojas que vendia discos, livros, eletrônicos, que infelizmente encerrou suas atividades no Brasil. Mas deixou pra gente essa peça genial. FNAC Divertidíssimo comercial dos postos São Paulo, obra do grande Washington Oliveto, que faturou o leão de prata no festival de canes. Gordo, um carro! Um carro? Ele tá dando pisco, ele tá entrando! Não fique emocionado, finge que não tá nervoso. Ele tá entrando, Gordo, olha só! Pentei o cabelo, ajeito o sorriso, tá entrando! Entrou! 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 Bom dia! Bom dia! O senhor sabe onde fica a rua Marcelo Cortolano? Quem é o menor em tamanho tem que ser o maior em alguma coisa. Posto São Paulo, a maior rede em simpatia. Todo mundo conhece os geniais comerciais do Carlos Moreno com a Bombril, né? E alguns deles foram tão divertidos e principalmente sinceros que levaram prêmios internacionais. Como esse da aba Filmes do Saponácio Hid. Estes são todos os saponácios líquidos fabricados no Brasil. Quer dizer, só tem um e é o que nós fabricamos, o RID. O RID lava tudo. É um ótimo produto e por enquanto não tem concorrentes. A senhora vai usando o RID sossegada. E se um dia aparecer um outro, a senhora experimenta. Depois, a senhora decide se quer trocar de produto ou continuar com o nosso. RID, o saponácio líquido da Bombril. Antigamente, os publicitários esbanjavam criatividade até mesmo nos comerciais de discos, bicho. De LP, Bolachão do Vitrola. Esse comercial do Hit Paredes 2, o disco, levou o leão de prata no Festival de Cannes. Hit Paredes 2. As 14 piores músicas do momento. Cantadas por tipos asquerosos como George Harrison, Kim Kahn, Zelton John. E mais 11 degradadores da moral e dos bons costumes. Vejam esse. Usa Brinco. Hit Paredes 2. Não deixe seus filhos comprarem esse disco. São aquelas coisas horrorosas que tocam nos barzinhos, discotecas. 14. Hit Paredes 2. Se esse cara não gostou, deve ser ótimo. Essa propaganda de Natal das pernambucanas seria bem ousada para os dias de hoje. Mas foi um fenômeno quando exibido na TV nos anos 80. Mais um que levou esse tatueta em canes. E o que ele foi que wilート no grau vai enviar até os dias de hoje. Um caso de Fica. Um episódio da TV nosutenção. Um episódio da TV nos anos 30. Olha ele aqui de novo Com a sequência de dois comerciais A Bombril fez uma brincadeira Que estava demitindo o Carlos Moreno Esta é a última vez Que a senhora me vê aqui na televisão Perdi a boquinha O comercial circulou bastante na TV E todo mundo pensou mesmo Que era o fim do garoto propaganda Mais famoso do Brasil Mas depois vieram com esse comercial Que arrebatou o leão de ouro No festival de Cannes Voltei E quero agradecer a todas as senhoras Que escreveram e telefonaram Lá para a companhia Prometendo que se eles me readmitissem Elas comprariam muito mais Bombril Decorariam a lista das mil e uma utilidades Inteirinha E nunca mais usariam outros produtos No lugar do nosso amado Bombril Graças a senhoras Eu recuperei o meu emprego Ainda bem Porque emprego não anda fácil hoje em dia Muito obrigado mesmo É até meio estranho Chamar essa obra genial Que a gente vai ver agora De comercial Parece um filme, cara Campanha emblemática Da Óticas Ernesto Que levou vários prêmios internacionais Quando a luz dos olhos meus E a luz dos olhos teus Resolvem se encontrar Que bom que isso é, meu Deus Que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus Resiste aos olhos meus Só pra me provocar Meu amor, juro por Deus Me sinto incendiado Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Que a luz dos olhos teus Na luz dos olhos meus Sem mais araráia Pela luz dos olhos meus Eu acho meu amor Porque só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar Verão da Bahia Sol, amor e alegria Uma campanha da Ótica Ernesto Ernesto Meu rapaz Mais uma propaganda de óculos Novamente da aba agora da Fotótica Vencedora do Leão de Bronze em Canes De 1989 Deixe-me ver os óculos Tá ótimo Realmente tá muito bom Bem, se o senhor fizer um regimezinho Não, apenas pra afinar um pouco o rosto Bem, o senhor podia pentear o cabelo pro lado Porque os óculos tão uma beleza Eu acho que uma pequena plástica no nariz também ajudaria Ainda mais com esses óculos tão lindos, né? Ah, tem um detalhe Eu acho que o senhor podia usar um brinco Não troque de cara Troque de óptica Troque seus óculos na Fotótica Os calçados pop começaram a ser fabricados nos anos 60 Mas tiveram sua explosão de popularidade nos anos 80 Essa propaganda ficou entre os 100 melhores comerciais do mundo Em uma premiação em Nova York A minha mãe ainda pensa que eu sou criança Se você visse a roupa que ela comprou pra mim E o presente que ela me deu? O sapato que ela quer que eu use Mãe, pop Pop, mãe Tênis pop Para quem cresce e aparece Ela pensa que é aninha É só minha amiguinha Comercial do ursinho peposo Da Gulliver, né? Que fugiu totalmente do padrão de publicidade Para as crianças E levou o leão de ouro em Cannes O que ele tá pensando? Tá em cima das minhas amigas Acho que eu vou ficar quieta Acabou, tá tudo acabado A peposa destrói corações Vou devolver tudo pra ele Família peposo Gulliver Mexe com as emoções Para fechar um comercial impactante Da Casa do Zezinho Fundação que existe desde 94 em São Paulo E acolhe e oferece oportunidades de desenvolvimento Para mais de mil crianças e adolescentes Em situação de vulnerabilidade E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto